Olá alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez a língua portuguesa aqui comigo, professora Renata. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso privilegiado da norma culta na língua. Então, vamos aqui começar. Pensemos. Trouxe para vocês refletirem junto comigo algumas questões e eu gostaria que você daí pensasse, tentasse responder para que a gente pudesse começar a nossa reflexão, tá bom? Então vamos lá, meninos. A aprendizagem e o conhecimento sobre a norma culta, a norma padrão, deveria ter alguns objetivos na escola, com reflexos para dentro do grupo social. Diante disso, classifique como verdadeiro para as sentenças verdadeiras e F para as sentenças falsas. Analisemos. Primeiro, para vocês, o que vocês acham? Aprender sobre a norma culta é importante para garantir o status social? Pensa daí. Segunda questão. Aprender sobre a norma culta deve visar a ampliação dos conhecimentos linguísticos dos alunos? Ou seja, ajuda a aumentar o repertório seu que está aí, me vendo neste momento? Terceiro, aprender sobre a norma culta, a norma padrão da língua, permite que as pessoas das mais diversas regiões, mesmo que falem de maneira diferente, ou seja, diversa, possam se comunicar pela escrita? É um caso a se pensar. Quarto, aprender sobre a norma culta visa, tem como objetivo, a hegemonia, ou seja, a igualdade de grupos sociais que detêm o poder? Essa aí. E quinto, aprender sobre a norma culta permite a todos a acessibilidade à leitura e à escrita? Então, perceberam que são cinco questões que fazem a gente refletir bastante sobre o tema da aula de hoje, que é o uso privilegiado na norma culta no nosso idioma, na nossa língua. Então, para todas essas questões, pessoal, temos aqui cinco opções e que a última, eu diria, que você deveria marcar. Torna-se verdadeira todas as sentenças que eu falei aqui com vocês e pedi que vocês refletissem daí. Tá bom? Então, a partir dessa provocação, para que você pense da importância da norma culta, de se aprender a norma culta na escola, nós vamos refletir um pouco sobre essa temática a partir de agora. Vamos lá. A norma culta, pessoal, é a praticada em meio social considerado culto. E a que mais se aproxima da norma padrão, da gramática, que a gente costuma dizer aquela que norteia a língua portuguesa e ajuda professores como eu de língua portuguesa desse componente, né? Então, ela é, pessoal, portanto, a variação base dos indivíduos, dos grandes centros urbanos, ao passo que ela ajuda a contribuir para a uniformização da comunicação, que deve ser efetiva entre os falantes da língua em um país, tá bom? Em uma determinada língua. Ficou claro para vocês? Então, quando vocês ouvirem norma culta, norma culta, o que é isso? É a norma, é a variante básica de todo falante. Ou seja, você deve dominar, na medida do possível, na medida que o seu processo de aprendizagem, ele vai aumentando, aprender a norma padrão do seu idioma, tá bom? Então, há várias fases para que isso possa acontecer. Por isso que a gente vai para a escola, certo? Inicialmente, é preciso que fique bem claro para você, ou seja, é preciso que possamos frisar, ressaltar, que o ser humano é um ser social, ok? Isso significa dizer que uma de nossas principais características, como espécie humana, está entre sabermos estabelecer essas relações. E aí onde está o problema do uso privilegiado para alguns, para se separar, e outros para se destacar, tá bom? Vamos refletir. Vocês devem já conhecer essas pinturas, né? Em alguma aula de história, ou até mesmo de língua portuguesa, quando vai estudar um pouco a origem da língua, do estabelecimento da linguagem entre os seres. Isso aí são pinturas rupestres, tá? Então, elas foram as primeiras demonstrações de comunicação entre os seres. Então, dessa forma, é correto afirmar que ao longo da nossa evolução, desenvolvemos técnicas, isso mesmo, técnicas, para nos comunicarmos com outros seres humanos. Eis um bom exemplo que eu trouxe para vocês. E assim, a partir dessas técnicas que foram evoluindo muito com o tempo, com o passar de gerações e gerações, percebemos o quê? Que a comunicação verbal é a forma, é o instrumento de promoção das relações sociais. E, inclusive, das características que nos diferem, nos diferenciam dos animais. Porque qual é o objetivo da língua? Que nós possamos estabelecer a comunicação. Partindo desse pressuposto, a gente vai refletir o seguinte. Mesmo sabendo que nós somos seres sociais, que nós dependemos de estar em sociedade para que a comunicação possa ser efetivamente, ela possa ser completa, ela possa ser processada e efetiva, a linguagem desenvolvida pelo ser humano, ela não é única, tá bom? Existe um enorme cabedal, um enorme número de variantes de linguagens, tá? Ou melhor, de línguas. E, além disso, existem as variantes de registro, também dentro da mesma língua, que é aquela quando nós percebemos, quando saímos um pouco do nosso contexto geográfico e vamos para outro dentro do nosso próprio país, e percebemos os falares com os sotaques diferentes, expressões idiomáticas específicas de certos lugares, e aí torna cada vez mais essa variante cada vez mais atraente, tá bom? E, assim, pensando na língua como uma instância que está em constante desenvolvimento, a norma oculta, ela é o que nós chamamos de um padrão a ser seguido, ou seja, a principal dessas variações linguísticas é a norma padrão, é a que todos, em determinados níveis, possam dominar, tá certo? Então, nesse contexto, pessoal, vocês daí devem pensar o seguinte, que a variação estudada na escola, ou seja, a norma padrão, a norma oculta, é a que estabelece uma maior sintonia entre os interlocutores, é a que eu estou me valendo neste momento para passar a melhor informação no nível mais culto possível para vocês, aprendizes, alunos, e que, diante do nosso contexto social, é a que garante maior prestígio, certo? Então, mais um pensamento. A língua, ela varia, já disse a vocês, e de acordo com a situação, varia ainda mais, certo? Dependendo do falante onde ele se encontra. Situações formais, existem uma variedade linguística mais cuidada ainda. Por exemplo, uma professora que vai falar diante de vários professores e uma gestão escolar, ela tem um posicionamento, costuma usar uma variante linguística. Ela, quando está na sala de aula com os seus alunos, ela procura ter uma variante linguística mais aproximada do repertório dos seus alunos. Dentro da sua casa, com a sua família, outra, e assim vai, certo? Então, uma vez que a sociedade impõe essas regras sociais, e, consequentemente, a gente chama de linguísticas, espera que seja cumprida essas regras. E, de qualquer desrespeito a essas regras, podem provocar grandes constrangimentos. Então, se você ouvir alguém tendo uma maneira de falar diferente, ou peculiar aquela região, você não seja, não faça, não use de constrangimento com essas pessoas, porque nenhuma forma pode ser assim. Essa é correta e a outra é errada. Há o que se chama hoje, no estudo da linguagem, de adequação e inadequação. O resto é preconceito linguístico. E isso é muito ruim, porque segregam as pessoas, os grupos sociais, tá bom? Não cometam esse erro. Por isso que é importante conhecer o seu idioma, o que ele nos traz de valores e de entendimento sobre a nossa cultura. Certinho? Trago para ilustrar aqui para vocês uma ideia de que cada um tem a sua marca, cada um tem a sua maneira de falar, de se expressar, de usar a linguagem, assim como as nossas digitais, que nenhuma dos dedos são iguais. Certo? E um post também que ilustra bem esse momento é quanto às falas que, inclusive, aqui nesta região norte, é bem pitoresco. O velho dilema entre é bolacha ou é biscoito? Não importa. O que importa é o produto. É aquele que você conhece, só que em regiões diferentes tem nomes diferentes. Mas é sempre se referindo ao mesmo produto. Certinho? Então, finalizando esse pensamento, a aceitação ou não, de certas formas linguísticas, pessoal, por parte da comunidade falante, está relacionada com o significado social que você tem, que você impõe, ou que é imposto a você pelo grupo. E como se usam esses significados? Ou seja, as relações existentes entre um conjunto de valores, alunos, é que vai estabelecer qual a variante que você vai utilizar. Certo? Então, não existe uma forma feia, uma forma bonita, uma forma correta. E sim, você deve pensar no seguinte, no que é adequado e do que não é adequado. Cientificamente, todas as variantes de uma língua, qualquer que sejam consideradas, igualmente ou não, possuem uma norma a ditá-las numa gramática. Ou seja, todas possuem regras a serem seguidas. E essas organizações, elas podem ser funcionais ou não funcionais. Certo? Vamos entender esse post que eu trago para vocês. As várias maneiras de se cumprimentar, de se surpreender em vários lugares do país. O ao lado está significando o quê? Que cada ser é único. A maneira de pensar não vai impor ali se ele está o mais correto, se ele é o privilegiado ou não. O que importa é o estabelecimento da comunicação e da maneira mais próxima possível da norma culta é o que vai estabelecer o seu prestígio social. E aqui, um pouquinho para vocês rirem daí quando forem ler e apreciar essa teleaula. Certo? Fazendo, então, um levantamento do que a gente entendeu. Vamos ler o texto abaixo. O gerente diz assim, Boa tarde, aqui posso ajudá-lo. Estou interessado em financiamento para a compra de um veículo. O cliente diz ao gerente. O gerente responde, Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? O cliente responde, Sou o Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. E o gerente responde de uma maneira mais informal. Julinho, é você, cara. Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com mais calma. Então, perceberam a diferença de tonalidade da conversa? Então, pergunta-se, na representação da escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada, de repente, devido a quê? Leiam aí as cinco alternativas e cheguem à seguinte conclusão comigo. A adequação da sua fala à conversa com o amigo caracteriza-se pela informalidade. Então, veja, o prestígio social aí, ele se adequou ao nível da conversa, certo? O uso da fala se adequou ao nível da conversa. Então, por isso é que é importante você conhecer a norma para poder passear, como a gente diz, com a comunicação ao seu bel prazer, utilizá-la da melhor forma para que a comunicação seja estabelecida. Certinho? Tenho aqui outra atividade, espero que vocês vejam aí quando acessarem a plataforma novamente. Eis aqui uma tirinha da Turma da Mônica com o personagem Chico Bento, façam a leitura mais detalhadamente em sua casa, tá bom? E estudem mais sobre isso, o uso da linguagem, o privilégio dela no meio social, tá bom? Até a próxima, ficamos por aqui. Tchau! Tchau!